Música Bem-vindo ao programa Mundo Teto. Há nesta bem-vindo ao programa de hoje, a gente oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música Papa Francisco, Russo e Italiano Sira, a tua bela celebra-se do Vitória quando o coronavírus. Papa Francisco, diriz o oração Angelus e a praça São Pedro do Vaticano, onde alerta-se o italiano Sira Gata. Mas que a nação ultrapassa a pior fase da epidemia do coronavírus, mas bem-vindo o russo, o bacana Sira, a tua obedece na fatem da regra do seu governo, quando o distanciamento social e físico, não usam máscara onde evita contágio. Romani, peregrini, e singoli, fedeli, romanos no peregrinos, baféis individuais, famílias no comunidades religiosas. E minha presença aqui e a praça, a nesta sinal ida, cada que tal ultrapassa a onda fase aguda com a epidemia. Mas bem, cuidado, não a bela celebra a vitória, né, ceduliu. Ita precisa cumprir regras, tam para regra Sira, né, mas cedulam Ita, onde evita o seu vírus, né. Graças a Deus, Ita ultrapassa a onda fase pior, né, mas bem, tem que obedecer na fatem, mas regra Sinebe determina o seu autoridade. Mas sempre com as prescrições que lhe dão a autoridade. E a bênção domingo, né, Santo Padre rezamos, mas em amor a Sira, também o vírus, né, se continua a matar, e é uma e a nação balão. Mas bem, infelizmente, e a nação selo, o vírus, né, se ralo, e a balão, se na fatem vítima. A nessa, e a sexta-feira, semana cotuc, e a nação ida, cada minuto é uma ida mate. Né, terível tebes, a cara que expressa rône a proximidade ba população Sira, ba em amor a Sira, ba Sira na família, no ba ema nebe, cuidado Sira. Ma ita hakbesik, ba Sira, ro ita na oração. Por favor, la bele halua reza mai hau, bom almoço, no adeus. Obrigate-vi de pregare per me. Buon pranço e arrivederci. Buon pranço e arrivederci. Ma ibe italianu balam, principalmente jovens, la respeita ba regra s'governo, conaba distanciamento social, no uso da máscara e fatem público. A autoridade italia alerta cada, iha posibilidades, sem mostrutan onda da rua, cosi virus mortal. ema negneng mate, iha colombia, tambahetan atake, hozi ganguesh drogas. polo menos, ema negneng mate, non na inua lukanek, iha colombia, foi um suposto quadrilha de droga, alo ataque, ba unidade de plantação, verse que é suberante, da região de Sardra, iha necão rocera. Tres de ellos se encuentran en la unidade. Na intholo, hozi, Sira iha ona enfermeira, de emergência hospital, hocane, hozi parte moles, no superficies, nebe promete, ba Sira necúlit, no uat. Sira ho condizan estaves, no idane importante, ba Sira nefamilia Sira. Existe soldados na enhat, entre Sira ne, ho idade uruanulu, no uruanulu resinhat. Autoridades Colombia atentam da media catac, unidade de exército ne, realiza a real ofensiva ida contra narcotráfico e a área de ferro. Discussão da media, presidente Ivan Duque promete, se usa forças armadas, rodilor e grupo gangas da justiça. Seis hombres entregados ao servicio de la patria. Mane na innen comprometidos aos serviços rucinação nem mate. o anjira o narcotráfico protege e tene selva. Mane na innen o alucanec hetan ataque terrível aos traficantes de drogas. Os grupos armados disidentes Sira ne, no ame se continua o asor Sira ho força tomak. Pública condolencia ho nie eroi Sira. Colombia deslutu ba Sito Sane. Colombia llora esta situación. Autoridades Colombia se deu que informa a prisão que os indivíduos neberalizam ataque na Malberto e o relatório embescada na Acontece e a área rural San Juan de Lozada caqueta. Emarijun atos ida e re Índia deslocada tamba ciclan. Pelo menos emarijun atos ida inclui pacientes COVID-19 na in atos ida limanulo desloka ba fat en seguro tamba ciclan de ameaça ba comunidade sira i a costa ocidental. Responsável capital económica india hússu ba comunidade ne behela i habairu ne bebesic batasi ivo ato muda ba fat en seguro nun é be levita catástrofe hússi ciclan de sarga além de autoridade de saúde n de habitante to con ronulo ne mudamos pacientes covid-19 ha muto cato sida limanulo i hospital batenda ne behare i recinto hospital tu ir informaçãn hússi meios comunicaçãn social atetan i distrito palgar habitantes rihon ronulo resen ida maco brigados tem que abandona sira na residência ciclan extremamente raros i bombay ne dema i hússi tassi arabico tempestade ikus liu ating sidad i hússi ating rihón de atus e atus atus de caneg meteorologista indiana santa siklon 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 udang anem bot siklon estrag uman lhe 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 mahar e a gente não lhe ressentia e muda-se a justiça de fato. E então, nessa tempestade da rua, que foi em semana que o ciclo Nampang de Bahia Matia Onem Atos e Dereza em Indio Oriental no Banlades. Grupos extrema-direita no antiracismo confrontam a polícia Londres. Confronto acontece na quinta semana em Londres entre ativistas extrema-direita e o manifestante Black Lives Matter que a polícia deve tentar recalma a situação. E a praça Trafalgar Square no e a avenida circundantes o grupo de manifestantes que iqbalam na rua Dudu Malu Turabotir-Rocalém no Suno Foguetes banheira a polícia de Soque lourados no saíquos e o de Hambreca Linha e o manifestante Sirene Owen. Grupos extrema-direita que iqbalam no insulto racismo a sur manifestantes antiracista no manifestante Sirene Owen usa barreiras metálicas tenta atuar a leitama a balinha policial. Ato antecipa o vandalismo e a capital Londres a autoridade cidadané decide a saión a estátua russa e figuras históricas inclui a estátua Winston Council. A manifestação nelaus acontece desde Londres mas bem realizamos que o mundo toma rode contra racismo no abusos policiais desde cidadão afro-americano George Floyd de Mati Fulancoto e a mini polos dos Estados Unidos. Mas bem manifestação em Londres a rua Menuzona afuém grupo extrema-direita avisa Catec se ira se concentra e a centro-capital rode obriga a ativista antiracista a cancela a Sirene protestos. Relaciona o confronto na autoridade municipal Londres Sadi Khan condena a atitude nela e russa publicação e a Twitter. E a publicação Sadi Khan Hateten grupos extrema-direita macamos violência no desordem e a centro-londres também apela a cidadão roto a tua adocana o se fatiga. Nenemos, ministro interior Priti Patel condena a haloc e não considera o premanismo completamente inaceitável. Governante promete autores de violência e o vandalismo se abençoe e o tribunal do Iriã. Militar oeste Libia consegue a base de apoio dos militares leste de Libia. O Exército Oeste de Libia, o governo de Alba, não é reconhecimento dos comunidades internacionais. O Conselho de Hadeu Fale, a base de apoio da cidade de Tarhona, antes de ocupar os exército nacional de Libia, o militar leste de Libia, o comandante general Khalifa Haftar. O Conselho de Hadeu Fale, a base de apoio da cidade de Tarhona, a base de apoio da cidade de Tarhona, funcionando na base avançada da Khalifa Haftar, o de lança ofensiva militar da capital Tripoli, o de ocupar os governos centrais, liderados os primeiros ministros, Faiz Ali Sarat. O vitório na exército do governo oeste de Libia, o sucesso, controla a cidade de Nebebesic da capital Tripoli, desde que Khalifa Haftar, o de ofensiva militar durante o full-en-se no luresinhado da cidade. O governo o acordo nacional de Libia, o que é o exército nacional de Libia, o Sera Haru retirou o soldado do sifat, na base de área de Al-Zufra, na centro de Libia. O comandante general Haftar, o comandante general Haftar, o preparado de manter a ambição, tentando dominar o território de Libia. Mas o avanço está em controle do governo o acordo nacional de Libia, onde aliados ocupam a maior parte do noroeste de Libia. O governo o acordo nacional de Libia apoia a Rússia e a Turquia, enquanto o exército nacional de Libia, nebe lidera a Rússia general Haftar, simo apoia a Rússia e a Egito no Emirados Árabes Unidos, onde ocupa a leste de Libia, no jalo controle do campo petróleo e a sul de Libia. O fundo civil Libia acontece desde o regime Muammar Gaddafi, nebe mate, e atingir o rússia no luresinhado, e a justa operação militar, nebe lidera a Rússia NATO. Rússia Gaddafi, ne mate, tamo batina no luresinhado, e a Rússia no luresinhado, Líbia, Faheba, governo rua. Governo ida e a Libia leste, nebe lidera a Rússia comandante general Haftar Khalifa, no ide hússia nebe lidera a Rússia governo central. Nunei, ihetina ríhun rua san luresinhado, liderizar situ acordo nacional de Libia, Faheas al-Sarrat, hari governo faun iha Tripoli, maibê Haftar nebe okupa cidade de Tobruk, iha leste Libia, la rekunhese governo faun ne. Papa Francisco husu, atuhapara ono fundo civil iha Libya. Papa Francisco husu ba responsáveis políticos non-militares, nebe envolve iha funo civil iha, atuhapara ono a situaçao dramática ne. Além de ne, husu mosu ba comunidade internacional, atuhre lança convicção no resolução, anese meios ida, rode conduz a fim violência, no restauro paz, no estabilidade. Nebe le fornece proteção necessária, condições dignas no futuro no Pentacono e esperança, ba migrantes refugiados no deslocados, tamba grupo hiragné considera Hanesson vítima da crueldade bafuna, ne. Líder igreja católica mundial, atuhapelo apaixonado, ne, leu russi zanela palácio iha praça São Pedro Vaticano. Cari fratelli e sorelle, seguo con aprensione. Queridos irmãos no irmãs, ho acompanho ho preocupa samboot no triste basito sam dramática iha Libya, nebe sai Hanesson ho ne oração durante loran e kushnei. Por favor, hao russo ba órgãos internacionais, nebe ir responsável político, no militares, atuhu re inicia fale li russi convicção no determinação, rodi buka dalan ba finalidade violência, rodi loripaz, estabilidade no unidade iha nação, ne. Hao mos reza ba migrantes riurecin, refugiados, solicitantes asilo, no ba ema deslocadas iha Libya, nebe haluxir ne condição, sai perigo lutam, sira sai vulnerável ba exploração na violência. Iha crueldade, hao russo ba comunidade internacional, favor ida tau seriedade ba sira na instituição, identifica dalan no fornece meio sira, rodi grante proteção, necessidade, rocondição nebe digna, e a futuro, nebe hanessan esperança ida ba irmãos na irmã sira. Ita rotu ia responsabilidade ba ida nem. La ire em ma ida, mag dispensado, voce botnei. Mai Ita rotu reza, ho silencio ba Libya, no ba Ita rotu. Sentire dispensato. Preguiamo per la Libya, in silencio a tutti. Libia nebe considera nesta un paiz, ho reservo petroli importante, libe continente africano, nebe tamai a caos politico, no securitário, des de regime muammar kadhafi mati, iha tinanrihan ruasa, nure sin ida. Iha leste Libia, existe goberno rival ida, nebe apoia marikala kalifa Haftar, nebe lanza ofensiva militar, iha tinanrihan ruasa nuloresensia, tenta atuhadau capital Tripoli, ho si governo atual. Tui relatori ho si onua tetan, desde inicio ofensivo, ho si tropas kalifa Haftar, ba capital Tripoli, hamate on a cidadão civil, atus rua walunulu, no a quasi combatentes rihon rua, inclui cidadão Libia, rihon atus idalimanulu deslocados. China resiste a falicase infeção coronavírus iha capital Beijing, hamuto katushida rezin. Iha Pequim, capital China, eleva a estado emergência russi nível terceiro a nível segundo, hafoi moço tanconjunto casas COVID-19 iha cidadinei. Aumenta a infeção iha capital chinesa, ne, relatado, badahulu, iha lorunsanulu rezin ida fulanzuño, ne, hafoi mani ida tinanlima nulu rezin do a confirmado positivo. No iha lorun tuir mai, autoridade saúdi china detecta tan caso confirmade atus idalimanulu, ne, beh, mayuria, mai, hussi principal mercado atacadista ida iaxinfadi, distrito fentai, cidade de Pequim. Xembe, no dar secretária zeral adjunto goberno municipal Pequim, li, hussi conferência ben imprensa ateteng, autorizou na especialista hussi comissão nacional saúdi, onde prevene no controlo COVID-19 iha capital china. Desde lorun sanulure, sinem fulanzuño, Pequim resista caso COVID-19 fom, relacionados ao mercado atacadista xinfandi, hotaxa diaria hamutuk dizitostrua. Situação surto, ne, extremamente grave. Tamané, ame orienta una equipe especialista hudia avalia desenvolvimento surto. Tuir ame negrupo, líder prevenção no controlo COVID-19 iha pequim, ame husu ou na aprovação baseaba procedimento, hudia decide aumentar a resposta emergência e pequim. Husse terceiro nível bassegundo nível, ha huusse aumento ne, iha lorun sanulure sinem fulanzuño. Iha terça semana, ne, autoridade saúdi pequim notifica o na caso COVID-19 hamutuk tolnulure sin ida, notou agora aumenta o na batos ida tolnulure sin hito. Caso infeção, ne, desconfiam mais os produtos importados sanesan salmão, ne, befan, e a mercado local ida iha xinfandi. Desde lorun sanulure sin todo fulang, ne, autoridade município pequim decide tak a mercado xinfandi, rodear o controle o contágio além de ne, detém comunidade na insano lorre sin ida, ne, bebesse mercado ne, rodea lisa teste masal bassegundo nucleicos, rodea controla a propagação do vírus. Iha Sorin, seu vice-diretor de prevenção no controle COVID-19 e a pequim atetem, atualmente realiza uma teste diária no conselho recolha ou na amostra ácido nucleico rihum atosat. O MS fosse impotese com a causa surto COVID-19 ne, foi indetecta Iha Pequim, China. A autoridade da Organização Mundial Saúde atetem, origem do grupo de infecção contra COVID-19 e a pequim se declaram, mas uma hipótese colocada causando a possibilidade de produtos e importações que embalajam salmão ne, o mercado tradicional e a cidade de infecção globalmente, mais de 7,8 mil globalmente, caso COVID-19 liu milhões ritu pontualu mac relatados suci OMS no liu rihum atosatolunulo macmate. Hirakne rotu precisa fulam rua rodihetan casos primeiros hamutuk rihum atosida nebe mac relatadas. Ia semana rua igusne, caso fom liu rihum atosida relatados, quase loron loron. Quase por cento ritu nulú russi caso fom hirakne não é russi nação sonulo principalmente e Estados Unidos no América do Sul no Ásia. Mas bem, a mim mostraré número caso nebe aumenta e a África Europa Oriental Ásia Central no Médio Oriente. Mesmo e a nação barac nebe demonstra a capacidade de controle a transmissão. Nação xíria tem que atenção na fatim da possibilidade de ressurgimento. Ia semana coto se não resista caso fom Hamutu com o Pequim ha foi loron limanulo nilarã. Lá iha caso ruma iha cidade. Mais bem, casos atosida não confirmados no origem no extensão russi surto e a real investigação. A origem e o extensão do outbrak estão sendo investigados. Capital Sinês barac que instala postos de segurança ruritaca escola roto no haruka e maroto raloteste para a Covid-19 ha foi aumento ida inesperado russi casos relacionados ao mercado atacadista da Iha capital China. Tui publicação dos jornais estatais informa que o vírus descobre as tabuas usadas para o salmão importado e o mercado se enfade. comunidade indígena acorre para a consulta no hospital Tamba Tauc O que O que eu tenho medo é de ir para o hospital porque lá a gente não vai ter as chances que tem no interior que vai procurar recursos da natureza e no hospital não a gente não vai poder tomar um chá caseiro Então, durante os nossos atendimentos para a zona rural a gente percebeu que a maioria dos ribeirinhos eles estão tomando remédio caseiro por confiarem que tem um poder de ação muito grande Eu fazer e beber e sentir aquela saúde como eu estou sentindo Eu alivo O pessoal nem pensava Mãe Nina Imagina a Maria a senhora já está melhor eu já Porra eu estava uma febre uma dor e digo não mas já estou bastante eu bebi aquilo mas como eu sentia meu filho foi para a Porta Mãe estão querendo jambu ontem para fazer chá para causar doença Eu tenho muito aqui Então eu pegava o que eu já fazia eu tirei e fui fazer Eles não têm principalmente antitérmicos mais além não funcionam anestesicos O que é isso? 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 Cientistas cineses no Reino Unido, Serviço Amutu, que desenvolvem testes rápidos para o resultado do Covid-19. Mas o teste é realizado, e o resultado é realizado e o minuto todo nulo não é laran. A Universidade desenvolve relatórios, o serviço amutu com os cientistas cineses no Nulo, e o parque industrial Sonsou deste Sina. Nú temos que o professor do Universidade Beaumont, Garendt Baines, a Teten. Se no Reino Unido a carga mantém tipo cooperação, também há uma experiência que tem em todo o livro. Na São Rua, o sucesso lança uma parceria saúde na economia, onde analisa a economia de medicamentos nos tratamentos. A minha tem implicação com a Covid-19, o que acontece com a escala-tempo. Então, o Reino Unido mostra uma desconfiança geral com a Baidane. Também há um veículo na China, não há uma rede de saída que acontece no terreno, não há uma forte decisão cedo. Bainas expressam a confiança que cada trabalho e pesquisa no desenvolvimento com a Covid-19 se fortalece o relacionamento entre acadêmicos e cientistas na São Rua, mas que se deu com o raciocínio mal direitamente. Eles querem continuar as relações, e eles têm ido, até mesmo que a relação continue. Se o esforço pode manter o contato, então, se o que acontece, não é que o mundo é melhor, não é que o mundo é melhor, mas não na forma como fizemos antes. O concurso internacional nebecompetente relato desenvolve vacina para o vírus, não é? Professor Rússia Universidade de Oxford considera necessidade de cooperação global, não é? Se ela sai urgente. Bainas, cientista, Rússia, não é? Sucesso desenvolve testes para a Covid-19, se fornece tão maneira fun, o ensaio combate à pandemia. O coronavírus nebeto agora, em feita onda, em uma toque hitoral, no ramo de marido, em atos a treze, em nível global. OMS Russo, na nação, nebe desenvolve vacinas contra a Covid-19, se é produto bem público global. De rússia briefing diário, nebe realiza a sede da OMS, e a nebra diretora da organização, neha Teten, vacina para a Covid-19, tem que disponibilizar a nação bem público global, onde garante que a TACOTO tem que acesse o justo para o produto, onde salva a vida. É claro que a TACOTO está discutindo na plataforma o relevantes e interessantes, a nessa rascunho e da estrutura de localização. Mas bem, rascunho que os critérios a locação é, se ela é implementado, menos o engenho e o consenso global, quando a fabricação de qualquer vacina de vegetal, que descobre a nessa público. A nesse ambiente público global, a atividade negra acontece e precisa de compromisso político. Portanto, o consenso global baseia o compromisso político, o que se a Itenha líder será, deve ser mais importante. Diretor-geral, o que se a Itenha líder será, deve ser muito importante. O primeiro-ministro britânico promete cerrar a investigação da discriminação em Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, minoritário e a setor de educação, saúde e o sistema de justiça. Primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro britânico, o que se a Itenha líder será, deve ser mais importante. O primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro britânico, na discriminação, não é belaça a expectação real para o sucesso. Durante o protesto do Black Lives Matter, há canecmos a gente, a polícia e a balão, além de monumento público para a maqueta estraga o estampo e o vandalismo. O Conselho de Direitos Humanos ONU realiza debate urgente com a alegação racismo, brutalidade policial, violência contra protestos pacíficos e Estados Unidos no IRAN Sancelo. O principal órgão de Direitos Humanos ONU realiza a sessão de debate em Badal-Hatmulo-Ressentolo, onde discute com a alegação racismo sistêmico, brutalidade policial, violência contra protestos pacíficos, a Black Lives Matter, não é belaça a Estados Unidos, França, no Reino Unido. O presidente do Conselho de Direitos Humanos ONU, a decisão de realizar debate urgente, não é? Tamba pedido, Rússia e Burkina Faso, não é? Representa países africanos, não é? Responde o assassinato afro-americano, Jorge Floyd, não é belaça a polícia que o litmo tem ida e a Minipolis. Floyd Nhamate, a moça o protesto a eu em Mundo Tomac, onde condena a brutalidade no racismo, não é? A mesma pedido, Rússia e Grupo Africano, não é belaça a debate urgente, onde é o acompanhamento da questão, não é que acontece nos Estados Unidos. Mas Jorge Floyd, não é estrazer dia roto, não é a tudo problema racismo, pela ação policial no acompanhamento do Bairdene. O líder executivo, órgão de direitos humanos, não afirma debate urgente e lá os discutirem com os Estados Unidos, mas o Bairdene trata o fenômeno geral que acontecem mais na nação roto e no mundo. Normalmente, eles não vêm para as reuniões, mas eu não me encargui... Normalmente, a Cira lá tudo oi em uma reunião... A Cira é muito obrigada a Cira, a Bairdene, e a Bairdene, a Bairdene, a Cira acompanha Rússia webcados, e também a Bazeaba, a Bairdene, o Bairdene, a Cira foi na Tia. O deles são as delegadas africanas, e a Bairdene, a Bairdene, a Bairdene e a Lair, que na Bairdene, a Cira é bom Itens, no Estados Unidos, e também a Bairdene, que o fenômeno geral, que acontecem mais na nação de aras. Claro, em Europa, mas não é o Laos. Em Itaharei e o Mundo Toma, se Itarona sair da Imaculia, Há Hanoi Sirabel apresenta a declaração onde descreve situações diferentes em a nação rota. Há Hanoi Dallendatã, Há Há Tudei Andetkata, Há Há Laos profeta, Há 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 Sigdei. Eu não sou profeta, estou apenas a guesser. Conteúdo, Rússica, está pedido no Grupo Africano, que é o barriers da Nações Unidas até. Jorge Floyd, zérainca, há incidentes em isolado. Mas se há número de casos anteriores, os cidadão civis não origem o Seебar. Enfrentamos problemas podemos ver em relação a Polícia, que é o controle do violência, considerando essa legião. Estados Unidos, por exemplo, de Força Estadual, que é o membro do Fernando Reximito, que é omero de Sarah�� Shannon Brown, que decide sair de essa organização, que JFK já tem agradecido a políticamente, qu то, morar de investigação parcial contra a 말us. de Israel. Chefe de Direitos Humanos ONU no Membro do Conselho apoia o pedido de investigação do assassinato de George Floyd e os Estados Unidos. Chefe de Direitos Humanos ONU no Membro do Conselho apoia o pedido de George Floyd e a família e o organismo de investigação da brutalidade policial na discriminação racial nos Estados Unidos. Texto revisado ne propõe em Catec, escritorio alta comissária nações unidas para direitos humanos, Michelle Baselet, estabelece ono factos no circunstâncias relacionadas ao racismo sistêmico, no uso de força excessiva contra manifestantes. Baselet, no discurso e aconselho ONU, apela a investigação no julgamento do uso excessivo força russa polícia, no uso atual reforma rápida, no decisivas. In all of these measures, we should go beyond existing recommendations. E a medida de negros tu, ita precisa harribar recomendação existentes, ita precisa construir buatnebe funcione, liju-se recolhamento, corpo, trabalho, bot, no experiencia nebe ita iha ona. Né tempo essencial, la iha ona paciência. Vida emaculicmeta nian importante tebes, vida indizena mos importante, no vida usi emacorrojón mos importante. Emahoto Mori, sua igualdade e a dignidade nos direitos, e da nem a Conselho ONU e a Hanessan e a Raoni Escritori representa. Agradeço ao Grupo Estados Africano, que inicie a honra debate e a Conselho ONU. A Raoni Enkatakse e a reforma da lei, não decisivas. Obrigada, Barak. I trust you will follow by swift and decisive reforms and decisions. Thank you very much. Molochnes, George Floyd Neman, Filonis Floyd, à la videoconferência do Conselho de Segurança ONU e Genebra, exige que cria comissão independente onde investiga assassinatos polícia americana, a soro cidadão afro-americano, no violência contra manifestantes pacíficos. Ativistas no diplomata satélite, autoridade dos Estados Unidos na Austrália, for pressão para países africanos, ato cancela-se na resolução com a boa investigação. O Reino Unido e a União Europeia se intensificam a negociação onde ratificam o acordo do Brexit. Obrigada. Reino Unido se sai hoje. Reino Unido e a União Europeia, e a lorantão nos seguida, fulano janeiro, tinan ouin, mas atualmente, a relação com a Grã-Bretanha, o bloco europeu, se governado, ou se acordo com a transição, ou de mantém na fatem regras anteriores, enquanto parte do AMOS, há o real esforço, ou de negociar tanto termos fome. Mas, agora, a negociação se paralisou, também a divergência, quando a questão balão é necessário, acesso equilibrado ao mercado, governança futura parceria, proteção dos direitos humanos no setor pesca. Obrigada. O Emirado dos Árabes Unidos pronto serviço a muito com o Israel, mas que ir a divergência política, quando a anexação do território Palestina. Governo do Emirado dos Árabes Unidos, o ministro do Estado de Assuntos Estrangeiros, Dr. Anwar Gargazatetem, nação que a carrega serviço a muito com o Israel e o setor o ióin, inclui luta contra o coronavírus no tecnologia, mas que o país ruo, não, e há diferenças políticas, como no plano governo Israel, não tem a integra a Cisordânia e a Palestina para Israel. Alto funcionário do governo Emirado dos Árabes Unidos, com o assunto, vai vir a sair orador da Conferência Comitê Judaico-Americano e a Dubai. Durante a Conferência, Anwar Gargazatetem, mantém comunicação com o Israel se ele tem resultado dia do que a reba política que ele adota a ele passado. E eu acho que, você sabe, nós podemos chegar a um ponto onde... Há nós, isso é o ponto de ir para o governo Israel. Isso tem o Israel no político complicado, mas tem várias opiniões no ensino para o futuro. Nós concordamos com o governo Israel. Nós não temos ideias, mas há tempo, e há área de Covid-19, tecnologia, e outras coisas que nós podemos trabalhar juntos. Governante afirma, governo Emirados Árabes Unidos, se continua a observar, o progresso e a negociação continua entre Israel e a Palestina. A U.A. também quer ver a negociação entre Israel e Israel. Claro que está aqui, Emirados Árabes Unidos, contra qualquer proposta anexão, o seu atual governo Israel. Antes, o líder Sr. Árabe, Balun, apelava a Israel, lehou-se artigo, o lian hebraico, de república e o principal jornal Ida e Israel até então. Israel, a lika mehe, ato normaliza a cooperação com o mundo árabe, banheira a Nexas e Jordânia. Israel, a ira relações diplomáticas com os países árabes e o Golfo, mas haveria preocupações comuns com a influência regional Irã, o limite de a cooperação. Mas que se deu aqui a relações oficiais, mas daí a Fulad Mayu, a empresa Aero Etihad, Neberoni Sede e Abu Dhabi, realiza a vó da hula com Israel, onde tula material humanitário para o povo palestino, onde luta contra o coronavírus. O governo de Singapura cria centros testes Covid-19 e a região OIUEN, onde atende a necessidade de testes, no controle ou disseminação do coronavírus, no nebo e identifica-se do paciente desinfetado. Instalação do centro testes ne, a nessa tentativa ida a o seu governo, onde reativa a atividade comercial. Singapura expandiu na escala testes, notou agora instala a ONAR centros testes Covid-19 Ramutukat. Centro testes ne, ida a localiza e a marina B, onde há testes para trabalhadores migrantes. Cada centro testes vai para a área tolo, ida para a área temperatura, área resiste no área para testes. Vice-diretora senior, divisão alimentação e refeições saudáveis, Rússi Conselho de Promoção Saúde, em Asira Neberhala Testes e o centro ne, obrigado, tem que cumprir procedimentos. Em Asira Neberhala Testes e o centro testes regional ne, precisa resiste no marca ULUG Audiencia MOLUG-MAIHene. Em Asira Ne, principalmente, serviço e fatim construção, indústria marítima, indústria processamento, no iha principais indústrias, serviço. A área ne, hodihalo teste no haçai amostra rússi inus, resultado se fosse iha hora surunresinhat, no haçai amostra rússi inus. O sinapurro, concluíu na testes COVID-19 para famílias idosos, no profissionais saudáveis, inclui funcionários e instituições em ensino pré-escolar. Passo do Irmaio, se houver testes para equipa médica linha frente, nebeluta contra pandemia, nós realizamos testes para pacientes diagnosticados ou infecção respiratória aguda para ir a barra da consulta e hospital. México, Índia, Irlanda e Noruega eleitos do Conselho de Segurança ONU enquanto diplomata à Turquia Volkan Volkir eleitos do presidente da Assembleia Geral. México, Índia e Irlanda e Noruega eleitos do Conselho de Segurança ONU durante a eleição disputada, Canadá lá com a Irlanda e a Noruega, México e o Índia eleitos sem oposição. Enquanto o representante da África, a Nesson Kenia, não disputa, não é uma lupa vaga final se é o vencedor claro. O ato garante a representação geográfica, assentos ne se alocados para grupos regionais, mas bem-vindo a candidata do Siracné lá e a oposição para cada grupo, mas que se é preciso ter apoio dois terços do seu Assembleia Geral ONU. Membros do Conselho de Segurança ONU se inicia a sirene mandato durante a TINAN-RUA e a Conselho de Segurança ONU na rua Lourão Ida Fulanzaneiro TINAN-OIN. Além de rala a votação para membros do Conselho de Segurança ONU, Estado-membros quase atos ruané e limos diplomata à Turquia, Volkan Boskir, no dar-presidente e Assembleia Geral ONU, base a São Hito Nolores em Lima. Diplomata à Turquia, se assume o papel de RATINAN-RUA. Conselho de Segurança ONU, um único órgão, nebe-bele-fote e decisões juridicamente vinculativas, anessam a monosensão, não autoriza o uso de força contra a nação Ida. Conselho de Segurança NERAS, constitui-se Estado-membros, São Hulores em Lima, inclui membros permanentes em Lima, nebe-e-re-poder veto, anessam Estados Unidos, Reino Unido, França, China, na Rússia. ONU lamenta a decisão Trump, nebe-aplica sanção contra funcionários do Tribunal Penal Internacional. Escritório de Direitos Humanos ONU arrepende o impacto, o Rússia e a decisão, presidente Estados Unidos da América, Donald Trump, o deforção de sanção para funcionários do Tribunal Penal Internacional, nebe-a-la investigação para militares norte-americano, tamba desconfia, comete crime funo, no crime humanidade e Afganistão, durante a invasão, nebe-a-contece e atina-nrijo em rua Ida. Porta-vos Tribunal Penal Internacional, até-te, na instituição nehalau, na serviço independente, tamba-ne precisa proteger se qualquer ameaça se a interferência. Ame lamenta o impacto, o que a decisão é, quando a investigação tentativas, nebe-a-contece e a TPI. Independência, a TPI não é a capacidade de ralos serviços sem interferência, não tem que garante, a do Cira BLE decide assuntos sem qualquer influência, pressão, ameaça interferências, direitas que indireitas, use qualquer trimestre ca ou qualquer motivo. Vítimas, violações graves para direitos humanos, na violação grave para direito humanitário internacional, inclui Sirene Família e a direito para preparação no Lielos. Medidas anunciadas, ne, lá os afetam de funcionários TPI, mas bem afetam os membros de família. E a quinta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump emite uma ordem executiva onde autoriza imposições e sanções econômicas na viagem para qualquer responsável do Tribunal Penal Internacional na investigação para militares norte-americanas para cometer crime fundo em Afeganistão. A União Europeia promete manter diálogo estratégico alto nível. Durante o encontro Mesa Redonda com a diálogo alto nível, a União Europeia concorda a do estabelecer a cooperação de Bermet em Liután e a questão de Ioyen. Diálogo no Brelisa de Rússia videoconferência com o presidido Rússia Conselheiro Estado Chinês no Ministro de Negócio Estrangeiro Wang Yi, enquanto Rússia União Europeia representa Rússia chefe de negócio estrangeiro no Política Segurança José Boral. Durante a conferência do Ministro do Negócio Estrangeiro China Wang Yi Hatetan cooperação no consenso entre parte Rússia importante e Liu comparou competição no diferenças. Tamba China e a União Europeia se haneçam parceiros estratégicos apresentados para o tempo na Rússia. Diplomata chinês observa que parte Rússia tem que aproveitar o aniversário estabelecimento de relações diplomáticas para o tempo em Limané se haneçam ponto virada de desenvolver e de acreditar uma cooperação. O diálogo estratégico ainda se prepara para a questão de se acontecer e a agenda política entre a China e a União Europeia. Amehenkata pelo troca ideias com a área de interesses comum no ato intensifica compreensão mútua no consolida confiança. Chefe de Cooperação Estrangeiro Chinês ou sobre a parte rua atua metem lutando cooperação na era pós-pandemia promove intercâmbios alto nível. No ralo preparação dia que organiza Cimeira Boatrua Hanesson Cimeira China União Europeia na reunião entre líderes da China União Europeia. O anuímos enfatiza a importância e a comunicação na coordenação e a política macroeconômica e inclui a cooperação na conclusão negociações quando ocorre o investimento bilateral. O de consolida o consenso quando a salvaguarda o multilateralismo não fortalece a cooperação sob estruturas multilaterais incluindo a ONU. Enquanto o União Europeia e a expectativa de relação com a China não se realiza o esforço ou garante cooperação em metade de TAN. O União Europeia e a China é um defensor do multilateralismo também a União Europeia e a NARAM congratula a participação chinesa e a cooperação internacional. Secretário-geral ONU António Guterres Russo Solidariedade onde responde para o desafio global. Secretário-geral Organização Nações Unidas ato pedido de banheira participa e a cimeira extraordinária China-África com a solidariedade contra a Covid-19 via videoconferência. Guterres até tem essencial para a África onde sim solidariedade no apoio necessário para a luta contra a Covid-19 e a solidariedade no núcleo para o multilateralismo. As Covid-19 spread around the world and across the continent. A Covid-19 espalha o mundo no continente roto. África responde a toda a esteve. Agora, caso não tenha relatado o ciclo, não tenha que se abalçasse. A pandemia ameaça para ir para o progresso na África. Ainda não agrava a desigualdade no tempo na rua, aumenta a desnutrição na vulnerabilidade e da Nebjanecã, inclusivas, resilientes, não sustentáveis. Além de Néonumos e a Onaplano a Zenda Rio-Nrua Tolo Nulo para o Desenvolvimento Sustentável, a Zenda Rio-Nrua Nulo Ressentolo para a África, a Corpo de Paris com a mudança climática na Zenda na Ação Hades Abeba. Cimeira não realiza a proposta com o Junto Rússia-China-África-Sul, Presidente Rotativa União África no Senegal, inclui co-presidente Fórum Cooperação China-África. Eita, continuo a notícia desportiva. Pet Guardiola foi no comentário com o racismo contra Ema Kulitmetan. Há foi sucesso loré Manchester City conquist Arsenal 3x0 e a continuação Premier League quinta lorong senão do Fulham do Cine do Cine Guardiola foi no com o racismo contra Ema Kulitmetan. Golutou Arsenal marca Husirahem Sterling Kevin De Bruyne no Phil Foden. Guardiola foi no comentário para o resultado do jogo foi em partida uma vez pressão e não relacionou com o racismo Ema Kulitmetan enfrenta o Nangé. E entrevista Guardiola Ateten Ema Kulitmetan tem que su desculpa com o racismo. Guardiola reconhece que é que Ema Kulitmetan é que Ema Kulitmetan é fulano e que o Nangé. Além de Guardiola o jogador City Raheem Sterling foi no comentário que ele considera primeiro que consiga super o racismo e ambiente competitivo. Adepto Napoli ao celebração e a Dalam Público foi em equipa vencedor Coppa Itália. Comemoração acontece e a Dalam Público Napoli e a quarta semana Nangé o Anhira equipa refere consegue derrotas eventos 4 a 2 lhe se penalidade de vencedor Coppa Itália bat Inangé. Ida Núder titulo da Huluk pode concluir temporada italiana Núder ha huíkas a fin pausa fulantolo tam pandemia Covid-19. Decepção badarota Mohs sentia turim Iha nebe adeptus eventos Sai Hononok Iha Pup Núder fateng nebe Sir Hamre kode asiste Zogun Ida nema kronos programa Mundo Tetung tas urmal fila falih edição turmai Ia deus e Legenda Adriana Zanotto